Eu Acreditei Eu Acreditei Eu Acreditei Coração palhaço parece que gosta mesmo é de perder Só se apaixona por quem te abandona e te faz sofrer Eu Acreditei Eu Acreditei que o seu amor fosse diferente Mas foi tudo igual outro vendaval no meu continente Dos meus desenganos foi mais um engano do meu coração Outro amor bandido, esse é o meu castigo, toda solidão Se eu pudesse agora esquecer você e ir lá atrás voltar Ao primeiro amor que não dei valor e tanto me amou O que é que a gente ama quem não ama a gente? O amor é cego O amor é cego O que é novo bandido vem eu acredito e outra vez me entrego Coração palhaço parece que gosta mesmo é de perder Só se apaixona por quem te abandona e te faz sofrer O que é que a gente ama quem não ama a gente? O amor é cego O amor é cego O que é novo bandido vem eu acredito e outra vez me entrego Coração palhaço